Como é que você acabou descobrindo que ela saiu com essa pessoa? Então, João, no meu serviço, né? Coisa de dois anos atrás, ele foi até o meu serviço. Ah, o rapaz foi? Foi até o meu serviço, né? Eu tava saindo do serviço, ele me abordou, falando que conhecia a Maíra, me ameaçou, me ameaçou de morte. Meu Deus! Chegou nesse nível? Chegou, mostrou mensagens dela. Ele queria que você se separasse dela? Queria que eu me separasse dela. E você separou? É, eu no início ali não acreditei, né? Não acreditei. Aí cheguei em casa e fui perguntar pra ela, e ela me confirmou. Aí terminamos. Eu dei um ponto final. Dois anos? Faz dois anos que a gente vai separar. Você conheceu outra pessoa nesses dois anos? Ah, já saí com outras pessoas. Claro, claro, claro. Maíra, você tá emocionada que eu tô vendo? Tá chorando? É normal, é normal, é normal. Complicado. Tranquila? Tranquila não tá, óbvio. Mas já tá melhor, dá pra conversar? Sim, João, tenta. Então, converse com o Fulvio. Então, fica à vontade. Fulvio, você sabe que a gente sempre conversou muito. Eu sempre falei pra você, a gente assistia, inclusive, o programa do João. E a gente conversava, ainda você falava, brincava. Ah, se um dia acontecesse com a gente, você teria coragem. E eu sempre falava, nunca, em rede nacional, nunca. Deixa eu concluir, Fulvio. Depois você fala. E pra você ver, pra provar o meu amor, o quanto eu sinto a sua falta. Eu estou aqui em rede nacional. Pra mim é uma vergonha, porque você sabe que isso tudo... Maíra, você acabou comigo. Olha o que você fez. O rapaz me abordando no meu serviço. Eu sei, Fulvio. E eu indo trabalhar todo dia em casa. Eu dava tudo pra você. Olha o que você aprontou. Por isso, Fulvio, em prova do meu amor por você. Que eu estou aqui pra tentar te reconquistar tudo novamente. A nossa história, tudo que a gente viveu até hoje. Não tem, Maíra. Eu estou aqui pra te pedir seu perdão, Fulvio. Maíra, você mexeu, envolveu nossas famílias, tudo. A minha família ficou sabendo disso tudo. Não, não. Fulvio, quem nunca errou, quem atireia a primeira pedra. Não, mas dessa forma, não. Fulvio, eu estou em rede nacional. Dessa forma, não. Fulvio, pedindo seu perdão. Você sempre me falou que você me amava, que eu era a mulher da sua vida. Que amor é esse? Será que não vale a pena? Eu te amava, Maíra. Eu sei, disse. Então me prova isso agora, me dando essa chance. Olha tudo que eu fiz por você. E você aprontando comigo. Eu não mereci isso, não, Maíra. Eu sei, Fulvio. Eu sei que você não merecia. Por isso que eu estou aqui, em rede nacional, pedindo o seu perdão. Me perdoa, Fulvio, por favor. Não, Maíra, não. As crianças estão sentindo sua falta. Então, por que você não pensou nisso antes? Por que não pensou? Por que você fez isso comigo? Você acabou com a minha vida, Maíra. Você acabou com a sua. Eu acabei com a nossa vida, Fulvio. Mas eu estou aqui perante todos para pedir o seu perdão. Não, Maíra. Já faz dois anos. Eu estou bem. Você tem certeza que é isso que você quer? Pensa aí. Agora, Maíra, deixa eu te falar uma coisa. Esse rapaz, ele faleceu há um tempo, né? Isso, João. A gente tem amigos em comum. E devido a esses amigos, falaram para mim que tem um ano e meio que ele sofreu um acidente e chegou a óbito. A óbito. Não é só por isso que você está votando com o Fulvio, não, né? Nunca, porque foi apenas três vezes. Foi um lance. Três vezes? Apenas. Três vezes. Calma, auditório. E qual é a sua decisão? Pensa bem. Então, minha decisão... Não, não quero votar. Você não vai votar? Não vou votar. Faz dois anos que eu estou separado agora. Estou muito bem. Vamos tentar. Você está bem? Estou bem. Estou bem, seguindo minha vida. Estou bem. Está caindo na noite aí, no dia? Não, João. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Sai quando quer. Saio quando eu quero. Você é bom, hein? Saio quando eu quero. Quando não quer, não sai. Não corro mais o risco de me abordar. Ser traído. Me abordar na rua aí, me ameaçar de morte. Não quero isso, não. Você está à vontade? Está curtindo a vida agora? Estou à vontade. Está, está. Espera aí. Está despreocupado? Despreocupado. Despreocupado. Trabalhando, curtindo. Quando quer em casa ver um jogo, quando não quer, não ver. Tomo minha cervejinha, assisto meu futebol. E novela, assiste? Assisto também. Novela. Então. Vejo o seu programa, quando posso também. Muito obrigado. Muito obrigado. E o de domingo, as pegadinhas? De pegadinha, também vejo. Tem novidade. Vai voltar o teste de fidelidade, hein? Aô! Mas de o... Versão 2020. Versão 2020. Vai voltar o teste de fidelidade, versão 2020. Vocês vão ver. Se ela fosse participar, já... Espera aí. Também não vamos... Nem vou tocar nesse assunto. Nem vou tocar nesse assunto.